Salve, salve, nação colorada! Hoje é dia de tigrão e antes de começar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui. Muitas pessoas me param no Serra Dourada ou algumas pessoas me mandam mensagem e perguntam como que pode ajudar o canal, às vezes quer apoiar de alguma forma. Devido a isso, eu fiz um cadastro no site apoia.se, que é uma plataforma de apoio. Então, se você quiser ajudar, quiser apoiar de alguma forma, basta acessar esse link que tá aparecendo aí, apoia.se barra Vila Nova Vida. Então, se você curte os vídeos, se você gosta do conteúdo que é produzido aqui, pode entrar lá, se você puder ajudar, pode ajudar com qualquer quantia, 5 reais, 10 reais por mês, aí vai do que você quiser e do que você puder também, tá? Então, quem quiser, essas pessoas que me procuraram, que desejam apoiar e ajudar o canal, pode ajudar dessa forma acessando esse link aí, tá? E sendo um apoiador, tá bom? Então, o que for arrecadado lá vai voltar para o canal, vai ser todo investido na manutenção do canal e também alguns produtos que eu quero produzir, para a gente poder sortear no canal, enfim, para a gente poder desenvolver junto, tá bom? Então, vamos para o vídeo! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou, passou, sempre assim, fácil, fácil. Faz o sócio aí que ajuda a nós. Animado ou não, tigrão? Não, mais nada. Sempre, velho. Dois a dia pra mais? 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 É isso aí, tamo junto. Vamos no Vila aí, ó. Vila! Tá molhando a palavra aqui, calibrando. Tamo aqui só pra aquecer. Tem três a zero tigrão, hein? Vila! É isso aí, depois de dois meses, cara, entrando de novo dentro do Serra Dourada. Parece muito tempo. Dois meses. Pra alguns, pra quem não gosta de futebol, é pouco tempo, mas pra gente é tempo demais. Sem ver o jogo do tigrão. É nóis, meu irmão! Tá bom? Beleza? Tá. Ó, fazendo um pouquinho aqui, né, não? Pra aguentar gritar uns 90 minutos. É causa do jogo, só gritar mesmo, ó. É isso aí, né? Vai ter força, tamo junto. Animado tigrão ou não? Tô com certeza, mano. Tô com certeza, mano. Tô com certeza. É nóis. Bora, Vila! Tigrão entrando em campo, a gente entrando aqui dentro do Serra. E vamo que vamo. Tô animado, esse ano é nosso. Saudades demais do Serra Dourada, do barulho da torcida, desse canto, dessa animação. Vamo, Vila! Vamo, Vila! Vamo, Vila! 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 Vai ser assim. Vai começar a conversar? Tá animado? Fica a dois. Vamos lá no grupo. Que coisa a nós dois? Dois a sete grãos. Vamos embora. Vai, 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 vai aí Matheus. Aperta. O Alan também. 22, 23 minutos. O Danilo vai bater a falta. O Danilo e o Alan Mineiro. Ali é pro Danilo. Mais pra esquerda. Autorizado pelo árbitro do jogo. Danilo com a perna à esquerda. Na trave. Puta que pariu. Valeu você, velho. Tinha um direito demais. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vai buscar. Vai para maio. 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 O Gabriel do mano a mano. Aê! 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 com o Cristian, todas as vezes que ele aparecer o Vila empatou. Feito que isso é missa. A culpa não era sua não velho? Não, não, o problema não é o meu sumário. Ele foi embora, vai dar certo nesse ano 2019. Já começamos bem com o pé direito aí. Tá de 1 a 0, agora que você apareceu no vídeo vai ficar nesse 1 a 0 ou nós vamos tomar um empate? Não, vai ser na pior das fotos 1 a 0, mas vai melhorar, vai fazer o segundo. Tão ganhando de 1 a 0? Tão ganhando. Eu tô gostando, Rafael Silva fez aquela sobra, se Deus quiser vai ser uns 3 a 0, não é pra representar o Vila. Rafael, papo que jogador que é isso, hein? Faltou falar assim, os 3 pontos que é importante. É, a gente vai ganhar pra conseguir os 3 pontos. Aê, toque aí, é nóis! Vila! Quer mandar um recado aí pra quem? O Thiago, morando nos Estados Unidos. Aí ó, tamo junto, Thiagão, tá aí, não tem como vir aqui, mas tá bem representado, é não? São louro! Vila! Vila! Esse aqui é do Vila, é nóis! Faltou um salve aí pra nós! É nóis, o Santa Rita! Vila! Jóstico patients. 3, 2, 4 E, 3 e, 3, 4, 4, 5! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Com o gol do Matheus Andres eu vou fazer a tatuagem nas costas dele. De quem? Do Matheus Andres. Vai desenhar o Matheus Andres nas costas. Vivo, na base. Mas é isso aí. Já estamos no segundo tempo. Tem uma parada técnica ali, porque o sol ali, ó. Rachando. O sol tá rachando. Pô, e ainda não é fácil, não. É por isso que a gente gosta de cerveja, né não, Carlinho? É mais uma questão de sobrevivência. Porque nesse calor... Aqui é selva, mano. É selva. Olha o seu nome. Felipe. Felipe? Pô, estamos com o Felipe aqui. Tá de 1 a 0 pro Vila, os caras tamo tomando água lá. Você tá com calor também? Tá? Você acha que vamos fazer quanto hoje? Será de quanto? 4 a 0. 4 a 0? É isso aí. Toca aqui então. É nóis. Aê, valeu. A ideia é cima do Pitinho, é Vila. Vila! 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 A história do Tigrão e Vila é assim mesmo Tamo junto filho Opa, vem cá, vem cá Opa, vem cá Qual é o seu nome? João Gabriel Oi Fala pra nós assim ó Vila Você tá feliz com o Tigrão? Todo dia eu te venho Você assiste os vídeos lá? Aê Valeu Obrigado a você É isso aí Então Fim de jogo, Tigrão venceu Sol na cara, sol quente pra caramba Mas é isso aí, o importante é começar Com vitória Vila Aê Tamo junto E essa é a gente cara O time tá formado, tá bem Primeiro jogo O time ainda não tá com aquela liga Não tem aquele entrosamento ainda de fim de campeonato Que é normal Daqui duas, três rodadas A gente vai realmente sentir Vamo é o Tigrão Ó a galera aqui ó Vila Guardando material aí Filme forte E satisfeito né véi Vem mais da conta Valeu É nóis Tamo junto sempre Bora Valeu E é isso aí meu povo Vamo Vila Tamo junto Tigrão Vila Vila Caralho É o seguinte Ele olha de Unaí em Minas Gerais Aqui está O Tigrão Transcrição e Legendas Pedro Negri